É meio que choveu no molhado, né cara? São dois grandes jogadores, técnica ao máximo e, para variar, mais um grande jogo para a gente acompanhar aí. Rolou a bola, que coldadinho. A vantagem é do Vitor Praça. Paulinho, então tá, atualizando. A vantagem é do Paulinho Quartarone. Tínhamos nos baseado pelo mandante do jogo, mas o Vitor atualizou a vantagem do Paulinho. Atenção, pela linha de fundo, é tiro de meta a favor do Paulinho Quartarone. Foi trave, foi trave. Foi trave? Ok, ok. Trave saindo pela lateral, correto? Isso. Obrigado, Alisson Cardinale. E o Pombutão Oficial diz, show de dadinho, beleza amigo? Pombutão Oficial. Pitico, aqui no Ceará, a equipe Pombutão torce por você, olha que maravilha. Pombutão ama vocês, Pitico e Gil. Quando agora o Paulinho tem uma grande oportunidade de abrir aí ao placar na altura do grande ciclo de ataque. Atenção. Defendeu o goleiro. Dois vezes, né? Quase que leva no gol contra. Exatamente. Um lance que chegou e que levou perigo aí para o gol do Vitor Praça. O Pombutão Oficial, ele diz... Alô, Pitico? Chega aqui. Alô, Pitico? Quando agora o Vitor Praça, ele na altura da linha intermediária vai buscando o melhor posicionamento para o chute. Atenção. Uma boa possibilidade, Alisson Cardinale, do Vitor Praça abrir ao placar e perigo para o gol do Paulinho, hein? Trabalhou muito bem o dadinho. Atenção. Pela linha de fundo é tiro de meta a favor do Paulinho Quartarone. E o Pombutão, ele diz assim... Olha só, Pitico. Pitico, aqui no Ceará, a equipe Pombutão torce por você. Um abraço. Um abraço, Pombutão. Tamo junto aí. Um abraço, irmão. Beleza, ele agradece, ô Luiz Frota. E ele diz, Pombutão ama vocês, Pitico e Gil. E dizendo, vocês são referência para nós do Pombutão, Gil e Pitico. Luiz Frota, torce por você, Quartarone, direto do Ceará. Paulinho com a torcida lá do estado do Ceará nesse jogo, hein, Alisson Cardinale? É, o Brasil inteiro ligado na gente aí, o que é muito bom, né? E acompanhando esse grande jogo aí entre o Vitor Praça e o Paulinho. Quando agora o Vitor Praça vai avançando, um lance de muito perigo aí para o gol do Paulinho. E grande oportunidade do Vitor Praça abrir o placar, hein? Atenção. Pimba, pimbao. Gol! Vitor Praça, do América. Agora no placar. Um para o Vitor Praça, zero para o Paulinho e Quartarone. Com esse resultado, o Vitor Praça vai sendo campeão. A não ser que o Paulinho empate, dado que ele tem a vantagem. E ele vai chegar, ele vai tentar. Aí empatar esse jogo para não dar sopa para o azar. Olha só. Olha só. Pimba, pimbao. Que golaço, hein, Alisson? Gol! Paulinho Quartarone com o Ceará em festa aqui vibrando com esse gol. Agora, um para o Paulinho, um para o Vitor Praça. Tomou o gol, mas não se abateu e foi lá e empatou, hein, Alisson? É, mostrou quem é, né? É o craque que é. Agora o Vitor Praça também é um grande craque. Dois belíssimos gols com muita técnica, né? No cantinho, tanto o gol do Vitor quanto o gol do Paulinho. É, habilidade pura. E como diz aqui o Odair Gonçalves, agora o chão vai tremer. Aí, mega clássico das mesas de dois monstros sagrados. Exatamente. E olha só. Pimba, pimbao. Gol! Uma aula de como fazer gols, né? Precisão total dos dois jogadores. Exatamente, Alisson. Uma aula de como fazer gols, aula de precisão total. Enfim, uma grande aula de futebol de mesa. Agora, no placar. Dois para o Vitor Praça, um para o Paulinho Quartarone. Paulinho Quartarone que vai tentando empatar para não dar sopa para o azar. Atenção. Pela linha de fundo, é tiro de meta a favor do Vitor Praça. Fefumerge, 40 anos de história, 40 anos de tradição, 40 anos de emoção e de muito futebol de botão, seu Alisson Cardinale. Muito, muito. E de altíssimo nível, né? Muito futebol de botão e com nível sempre elevado. Exatamente. Como estamos vendo aí nessa final e que está sendo um brinde, um presente aqui para todos nós. O pão-butão oficial diz, amamos você, Quartarone. Vamos, vamos, Quartarone. O Ceará aqui na torcida pelo Paulinho Quartarone. Estou sabendo que vai ter até carreata lá se o Paulinho ganhar. Quando o Vitor Praça tem a chance de ampliar o placar, atenção, defendeu o goleiro. Quando nesse momento a bola sai. O Vitor chutou na última e a posse do Dadinho é para o Paulinho. Exatamente. Se não, teria sido aí o lateral para o Vitor Praça. E Alisson Cardinale, o Paulinho está indo com tudo, hein? E com uma boa chance de empatar aí o placar é perigo para o gol do Vitor Praça. Atenção. Pela linha de fundo é tiro de meta a favor do Vitor Praça. O Edmundo Júnior, né, ele diz, jogo grande, é verdade, bota grande nisso. O Rick Morgado, grande abraço aos amigos para você também, meu querido. Um grande abraço aí para você. Pão-butão oficial, golaço Quartarone, quando o Paulinho chegou. E quando o Paulinho, ele empatou o jogo e dizendo que o Ceará está em festa. Eu já ouvi dizer, o Luiz Frota falou que se o Paulinho ganhar, vai ter carreata lá, vai ter festa para comemorar. Rick Morgado diz, jogo para ser decidido nos detalhes. E é o que está acontecendo. Léo Fernandes, dale VP, dale Vitor Praça. Pão-butão oficial, carreata é se o Paulinho ganhar. E o Vitor Praça não quer saber de deixar o Paulinho ganhar, não quer saber de carreata no Ceará. E deu logo o chute para tentar ampliar, mas a bola não entrou. É tiro de meta a favor do Paulinho. Alô, Alisson Cardinale. É, o Vitor tentando ampliar a vantagem aí, o Paulinho se defendendo bem. Mas o jogo totalmente indefinido, né? Ainda temos, vamos ter o segundo tempo aí, umas sete minutos e tudo pode acontecer. Apesar da vantagem momentânea do Vitor Praça. Quando agora o Paulinho, ele vai chegando, ele tem um tem-chute aí. Um apagar das luzes na bacia das almas do primeiro tempo para, quem sabe, empatar aí o jogo. Atenção. Defendeu o goleiro final de primeiro tempo. Dois para o Vitor Praça, um para o Paulinho Quartarone. Fefumerge Dadinho tem um apoio de qualidade e satisfação garantidas. Rolou a bola aqui com o Dadinho. Quando agora o Paulinho Quartarone vai tentando fazer aí o gol, que seria o do empate, que traria vantagem para o lado dele novamente. Atenção. Pimba, pimba, pimba na saída de bola. E logo no primeiro lance. Gol! Paulinho! Do Fluminense. Agora no placar, dois para o Paulinho. Um, dois para o Vitor Praça. A vantagem volta para o Paulinho, Alisson Cardinale. É, entrou no jogo novamente, mas, repito, continua indefinido em relação a quem será o campeão. E aí o Vitor Praça deu uma boa chance de buscar aí a vantagem novamente. Bateu, bateu para fora. Tentou o cantinho ali do Paulinho, mas tirou muito, o Dadinho foi para fora. Agora é a chance do Paulinho de tentar uma vantagem que ele dê mais tranquilidade no jogo, né? Já que o empate é dele, para ser campeão. E quando nesse momento o Damião Brandão fala, grande final, um abraço Damião, bom botão oficial, jogo grande. Quando o Paulinho, na altura do grande círculo aí de ataque, tem a chance de ampliar ao placar e assim a sua vantagem também. Atenção. Pimba, pimbao! Gol de craque, né? Vamos juntos. Gol! Paulinho do Fluminense. Agora no placar. Três para o Paulinho de virada, dois para o Vitor Praça, que é um grandiosíssimo jogador, um craque aí do futebol de mesa e que vai buscando logo empatar para ainda há tempo chegar e virar. E o... No caso, o Deco Fonseca disse, nesse jogo o Dadinho sempre fica bom para chute. Dois monstros. Concordo contigo, Deco Fonseca. Faço das suas, das minhas palavras. E você, concorda, Alisson Cardinale? Ele concorda plenamente. É o que eu estava te dizendo. O jogo totalmente indefinido. Não tem como você, né? Ah, não. O Paulinho vai ganhar. O Vitor vai ganhar. Não tem como. O jogo está indefinido. O jogo é aberto até o final. Agora o Paulinho deu uma... Tentou, ajeitou o Dadinho correr um pouquinho, mas ainda tem uma boa chance de chute. Vamos acompanhar aí. Quando agora o Flávio Prudente disse, o placar está errado? Sim, ele estava, já foi acertado. E o que acontece? O Pombutão disse, o Paulinho empatou, virou. E, pelo que eu estou vendo aqui, o Ceará lá está em festa, hein? O Ceará, eu acho que o negócio... O Ceará vai parar. E com a vitória do Paulinho, isso acontecer, hein, Alisson Cardinale? Com certeza. Mas vamos lá. Ainda temos muito jogo pela frente. Quando agora o Vitor Prassa vai chegando, vai tentando empatar esse jogo para poder aí, quem sabe, ter, no caso, ter a chance de virar e o que é perfeitamente possível. E o Ricardo Giordano, dois ícones do futebol de mesa, concordo quando defendeu o goleiro. E olha só, o Paulinho, vai na cavalaria ou não? Ele deu aquele toquezinho, pensei que ele fosse... O Vitor teve duas boas oportunidades, perdeu, o que não é muito comum em se tratando de Vitor Prassa, né? O Paulinho armou bem o goleiro, mas o Vitor não aproveitou. Então agora o Paulinho vai para cima tendo a chance de ampliar a vantagem. Você acha que esse gol da virada pode ter trazido, ter mexido um pouco com o Vitor Prassa? E com isso o Paulinho se empolgou? O que você me diz? Não, não. Sinceramente não. São dois jogadores de altíssimo nível, tanto técnico quanto mental, né? Todos os dois jogam... Tem anos de experiência. Então acho que, assim, o Vitor faz o jogo dele ganhando, perdendo. É um cara muito frio, né? Muito tático. E assim como o Paulinho. O Paulinho é um pouco mais... Um jogo mais rápido, mas também mentalmente muito forte. Quando agora o Vitor Prassa tem... É... A chance de chegar e de empatar o jogo e chegar e botar fogo na decisão. Atenção. Pimba! Pimba! GOOOOOOOL! Vitor Prassa, do América. Agora no placar. Três para o Vitor Prassa, três para o Paulinho Quartarone, que com esse resultado vai chegando e vai, ainda assim, se sagrando campeão. E o Paulinho, que não quer saber de dar sopa para o azar, vai tentando ampliar a Edson Cardinale. É, a chance de empatar... O Vitor mostrou, né? Perdeu a primeira vez, perdeu a segunda, na terceira não perdoou, né? Quando ele cria chances de chegar ali na frente, de chegar ao gol, ele pode errar uma vez, duas, mas na terceira não passa. Conseguiu empatar o jogo aí e está dentro do jogo para ir na busca pelo título. Quando agora o Paulinho ele tem uma boa oportunidade, o chute é difícil, Alisson, mas se tratando de Paulinho tudo pode se esperar, né? Provavelmente vai estourar, né? Vamos ver. Ele optou por jogar para fora para ajeitar a marcação, né? Se não me engano, acho que era o último chute dele, o último toque dele. Então ele optou por jogar para fora para poder recuar os três botões. Ou seja, como em muitos momentos na vida, menos é mais. É isso aí. Mas vale uma bola para fora e a marcação bem feita lá atrás do que você tentar um chute e o dadinho, né? Você dá rebote, dá o ataque para o seu adversário. Ainda mais tratando de Vitor Praça, né? Que é quase mortal nos seus ataques. Quando agora o Vitor Praça ele tem uma grande oportunidade. O chute não é tão bom assim para a conclusão, mas se tratando da categoria dele também é uma grande oportunidade de virar o placar. Atenção. Quando a bola saiu pela lateral a favor a favor do Paulinho Quartarone. E aí, Paulinho, a chance de sacramentar o título. Se fizer esse gol, pelo tempo, garante. Atenção. Eu estou para fora. Pela linha de fundo é tiro de meta a favor do Vitor Praça. Vitor Praça que batalha ainda aí pelo... por esse título e com possibilidade, né? Ele vai chegando, passou agora na altura do grande ciclo de ataque, na altura da divisória do gramado. Quando encerra-se a decisão. Paulinho Quartarone, campeão da quinta etapa individual do estadual e depois de uma grande... E depois de uma grande...